Fala aí meus amigos investidores de SDAO, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de Domingão? É meus amigos, o mar não tá pra peixe. SDAO 51 centavos 963, ranking 590, 444 milhões de valor de mercado, 476 mil. Eu vou olhar no CoinMarketCap e vou tirar minha dúvida, até porque esse volume é muito, mas muito, mas muito baixo. Aqui no CoinMarketCap o volume tá marcando 659 mil dólares, meus amigos, tá feia a coisa pra SDAO, tá? Só que aqui, se eu não me engano, no CoinMarketCap tem um delayzinho, uma diferençazinha. Pode ser que aquele volume lá da CoinGoLive esteja certo. E agora, meus amigos, a criptomoeda que é top, são 100 milhões apenas de token, tem 82 milhões circulando. Eu esperava que essa moeda tivesse 3, 4 dólares já, essa é a realidade, tá? Mas a falta de volume não faz o valor de mercado dela crescer. Na alta histórica dela, ela bateu uma capitalização de mercado de 130 milhões de dólares e levou o preço a 6 dólares. Então, imagina, 130 milhões de dólares, tá? 1.3 bilhão de dólares leva ela a 63 dólares. Ela pode chegar a 100 dólares fácil. Esse é o X da questão. Esse DAO pode um dia valer 100 dólares. Olha que coisa maluca. É muito louco. Quase 2 bilhões de dólares, ela chega a 100 dólares. É muito maluco isso. Então, se você parar pra analisar, né, o top histórico aqui, 1.30 bilhões, ela chegaria aos 62 dólares e aí, 2 bilhões e 100, ela chegaria aos 100 dólares. É uma coisa muito maluca isso. Então, a gente tem que ficar de olho pra ver o que que acontece na SDAO. Aqui no Congo Live tem algumas projeções, mas é projeção de preço, tá, pessoal? 1.x aqui, vejo 94. Crescimento necessário 18 mil por cento pra chegar aos 94 dólares. Pra chegar aos 964 dólares, 162 mil por cento. Pra ela chegar aqui aos 37 dólares, ela precisaria subir aí 7 mil por cento, tá, aos 37 dólares aqui. Eu acredito que isso é bem viável. Não descarto essas possibilidades, não. Acredito que a SDAO ainda vai se destacar no mercado. Falando tudo isso aí, esse monte de coisa que eu falei, a gente olha para o gráfico semanal de SDAO e essa falta de volume. Olhando que ela ainda não perdeu a pegada de alta dela. Ramalho tá caindo a 1, 2, 3, 4, 5 semanacinho, meu querido. Mas aí, se você pegar um Fibozão aí, traçar um Fibonacci em toda essa briga, apesar de não ter vencido a nuvem de Shumoku, você vai ver que ela ainda tá nas retrações de Fibo, tranquila, calma e sereno, no meio a 1.8 de Fibo ainda, com possibilidade de fazer 5 ondas para cima, tá? Um pivô aí, com 5 ondas para cima. Vamos ver se isso se concretiza. E ela vai buscar lá alguns dólares para cima. Você já deixou seu like? Já tornou-se inscrito do canal? Já virou membro do canal para ajudar o Romário? Então, o que você tá esperando? Deixa esse like, rapaz. Toca o sininho da notificação. Então, dá, torne-se membro do canal, ajuda o Romário, ajuda o Engan. A gente tá aqui fazendo vídeo para vocês. E vamos tacar ali pau no mercado de novo, que o que importa é gráfico. A gente tem aqui, ó, padrões de pullback no MACD, no estocástico, no RSI e no Vortex também, que ficou em paralelo, tá? Indicadores puxando. Se eu tirar essa velha nuvem de Shumoku, deixa eu colocar no diário aqui para a gente ver como é que tá. O diário tá amargando aí uma possível queda, tá, pessoal? Tá difícil trabalhar esse Dow, hein? Tá com muita dificuldade. Pode ser que a gente veja ela testando aqui essas médias móveis de 100 e de 200 períodos no fundo desse canal de baixa. Quem viu meus últimos vídeos, eu falei sobre essas possibilidades. Enquanto estiver dentro do canal, a gente vai ver esse tipo de movimentação aqui, ó. Vai no fundo, vai no topo, vai no fundo, vai no topo do canal. Possivelmente vem no fundo e pode ficar fazendo isso, tá? O mais interessante é que se continuar nesse canal de baixa acumulando, quando ela explodir na alta, pode vir em forte alta. Então, rasgar para cima. Deixa eu tirar essa nuvem de Shumoku, que já ficou positiva. Só falta o preço passar acima dela e aí teria que trabalhar acima dos 63 centavos. Como eu falei no último vídeo, meu, eu falei tem que trabalhar acima dos 63 centavos. Enquanto não trabalhar acima dos 63 centavos, a gente não vai ter alta. Eu vou tirar esse Fibonacci também, que tá poluindo o gráfico. É 61.8, tá segurando o preço. Muito bonito o Fibonacci aí. A gente tá aí na banda de Bollinger, que começa a virar pra baixo, só que como eu consigo enxergar no semanal uma onda 1, uma onda 2, e depois eu consigo ver uma onda 3 pra cima, eu vou ficar aguardando pra minha melhor oportunidade, 46 centavos. Mas lembrando que tem o perigo da queda do Bitcoin. Se o Bitcoin cair mais forte, a SDAO infelizmente vai seguir o Bitcoin. Então, muito cuidado. Essa é a minha análise da SDAO. Se você gostou, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço pra vocês, até a próxima e fui.